Há cerca de 10 dias atrás, foi encontrada grande quantidade de droga e bombonas de suco fornecidos por essa empresa para as vendas penitenciárias. A partir disso nós iniciamos as investigações, conjuntamente com a corredoria da SEAP, vale salientar. Os proprietários da empresa colaboraram também a todo tempo para que fosse apurado efetivamente o que havia ocorrido. E a partir disso nós chegamos a oito mandados de prisão envolvendo indivíduos que estavam ligados ao trânsito dessas caras metopecentes até o interior do presídio, sendo quatro funcionários dessa empresa e outros quatro internos da penitenciária. Então hoje nós estamos cumprindo esses mandados de prisão e também mandados de busca e apreensão. E o que é a partir de agora? Eles já vão ser levados? O que acontece com essas pessoas? Eles serão conduzidos à unidade agora para ser ouvidos acerca dos fatos que são agora apurados e o andar do dia nos traz novas notícias.